Evangelho de João, versículo 14, capítulo 14, versículo 12, amém queridos? Diz assim a santa palavra do Senhor, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para junto do Pai e tudo quanto pedir-lhes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedir-lhes alguma coisa em meu nome, eu o farei, se me amais, guardarei os meus mandamentos, nós já oramos, pode sentar, texto que está aí no seu folheto de anotações, de pedidos, eu quero primeiramente agradecer ao pastor por mais essa oportunidade, agradecer também a você que veio, nós vamos ministrar aqui o segundo mês do ano, que é fevereiro, fevereiro é o dito mês da carne, onde é a festa da carne, eu quero compartilhar com você um pouco da palavra de Deus aqui, eu não vou ministrar como eu faço normalmente, eu vou fazer algo diferente aqui essa noite, porque eu quero, essa palavra é para nós entregarmos algo a Deus, não para nós pedirmos a Deus aqui essa noite. Então eu estava meditando já alguns dias nessa palavra, Deus falou muito através dela, só que eu quero que você abra a tua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, que eu quero compartilhar com você algumas coisas desse texto da palavra de Deus. Deus, minha esposa está me acompanhando hoje, então eu vou me comportar, vai ser benção de Deus, quem não conhece a minha esposa Angélica está ali, mulher de Deus, para me aguentar tem que ser mulher de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, diz assim, que estão convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Negue, pegue e leve. Olha só, eu vim certamente mais de quatro vezes esse ano aqui ministrar, e todas as vezes que Deus falou comigo, falou uma palavra para te abençoar, Deus falou para te abençoar em área financeira, Deus falou para te abençoar em área profissional, Deus falou para te abençoar em área conjugal, Deus falou para te abençoar em área espiritual, mas esta noite, Deus falou comigo para nós abençoarmos Deus. E há algo muito interessante nessa palavra, porque ela não começa aqui, a Bíblia diz que Jesus estava andando, caminhando com os discípulos em um lugar chamado Bethsaida, e lhe trouxeram um cego, e falaram assim, ó, seu homem está cego, tem que curar ele, põe as mãos sobre ele para curar. E aí Jesus pegou o cego, a Bíblia diz que Jesus pega o cego e tira do meio da multidão, e leva o cego para fora da aldeia, e lá fora da aldeia Jesus, tem várias traduções, a minha Bíblia diz que Jesus pega e dá uma, não escandaliza não irmão, uma cusparada nos olhos do cego. Uma outra tradução bíblica diz que Jesus pegou e cospe no chão, faz um barrinho e coloca no cego, nos olhos do cego, e faz uma pergunta, está enxergando? Aí o cego fala assim para Jesus, olha, eu estou vendo, estou vendo homens que parecem como árvores, opa, ah, espera aí, você não está curado, está vendo homens que parecem como árvores, então não está inteiro. Deixa eu dizer um negócio para você, talvez a minha visão e a sua, está vendo a obra de Deus, e vidas preciosas para Deus, como árvores. E aí eu vou me lembrar que Jesus quando chama os discípulos, ele diz assim, ó, vem após mim e vos farei pescadores de almas. Então, a visão ainda não está completa. Só que, a Bíblia diz que Jesus impõe as mãos sobre o homem, e ele começa, e ele é curado. Talvez nós passamos o ano inteiro pedindo cura. Nós pedimos cura física, cura espiritual, cura financeira, cura, 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 cura. Nós pedimos muito para Jesus, e nós entregamos pouco para Ele. Eu estou falando de mim, sabe porquê? Porque a palavra falou comigo, eu tenho entregado muito menos do que eu tenho recebido. Olha só, está acontecendo uma coisa muito legal na minha vida, na minha casa. Está uma bagunça na nossa casa. Uma sujeira para lá, mas é um negócio interessante. No começo de janeiro, eu não fazia ideia do que ia acontecer do meio do ano para cá, nas nossas vidas. Mas estava escrito, isso é coisa de Deus. Eu não estou preocupado com dinheiro, com nada, porque Deus tem suprido. E talvez Deus tenha feito isso com a sua vida. Eu estou me lembrando de uma passagem bíblica aqui, de Esther. Esther era uma menina órfão, criada pelo primo. E aí um dia, algo acontece lá com a rainha Vasti, não quer chegar na presença de Deus, desculpem, não quer chegar na presença do rei, o rei tira ela e escolhe Esther como rainha. Mas estava acontecendo algo no meio do povo, o povo estava passando dificuldades. E aí olha só que interessante, eu vou tentar achar aqui, para eu ler para você. Não programei isso não, irmãos. Depois aqui de Neemias. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Diz assim ó, porque de todos, se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa, a casa do teu pai, perecereis. E quem sabe, se para este tempo, é que foste elevada rainha. Quem sabe, é para este tempo, é nessa posição que você está, Deus te levantou, Deus te colocou, para que você faça algo, para a obra. Quem sabe, é nesse tempo que Deus te levantou, para que você faça algo, para os teus irmãos. Quem sabe, é nesse tempo que você está, nesta posição. Para você sair, da sua zona de conforto. Quem sabe. A Bíblia diz que Esther falou assim, opa, peraí. Eu não era nada, uma menina órfão. E agora eu estou numa posição de rainha. Mas eu tenho uma dificuldade aqui. Porque eu não posso chegar na presença do rei. Eu não posso ir até ele. Eu não fui chamada, há um mês ele não me chama. Mas olha, jejuam vocês aí, que eu vou jejuar aqui com o meu pessoal por três dias. E vou entrar na presença do rei. Se ele me receber, muito bem. Se não receber, perecereis. Olha que ponto interessante, pastor. A mulher, ela não falou assim, não, eu vou de qualquer jeito, não. Ela falou assim, ó, intercede do seu lado aqui, que eu intercede do meu lado aqui. Talvez nós estamos precisando fazer o que Jesus falou. A primeira coisa que eu gostaria de falar para você. Nós precisamos nos negar, nós mesmos. Negar a nossa vontade. Negar a nossa dificuldade de estar na presença de Deus. E falar para ele assim, eis-me aqui, pode enviar a mim mesmo. Nós precisamos chegar a Deus e falar assim, Senhor, eu estou aqui, do meu jeitão mesmo, falando da minha forma, mas olha, eu estou disposto a fazer a tua vontade. Nós precisamos negar a nós mesmos, quando nós estamos sentados na nossa casa no conforto. Rapaz, nós vamos de carro para a igreja, gente. E nunca lhe faltou gasolina. Nunca lhe faltou um ovo na geladeira. Nunca cortaram a sua luz. E nós estamos pedindo, pedindo, e Deus está dando. Mas Deus está dando um maná, sabe por quê? Porque a gente não merece a abundância. Porque a gente é inútil mesmo. A gente não faz mais daquilo que foi proposto. O nosso irmão está sendo radical. Não, irmão, eu estou falando para mim mesmo. Porque Deus quer que eu melhore. Eu tenho sido muito abençoado por Deus. A minha esposa está aqui. Deus tem nos abençoado grandemente. E a gente precisa entregar um pouquinho mais para Ele. Precisamos nos negar as nossas próprias vontades. Ai, eu não sei falar direito. O que é isso? Não é você que fala, é o Espírito Santo de Deus. E Deus te deu Ele de graça. Ele não te cobrou nada. Ele falou assim, toma. Está dentro de você. Segunda coisa que eu queria compartilhar com você aqui essa noite. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos aqui tem cruz? Talvez a sua cruz... Talvez a sua cruz... Você nem queira carregá-la, mas ela está aí. Talvez a nossa cruz é uma enfermidade. Talvez a nossa cruz é um problema no nosso relacionamento. Talvez a nossa cruz é um filho desobediente. É um irmão que não entende o nosso chamado. É um familiar que não entende que nós éramos um e Deus nos transformou em outro. E a gente não quer carregar isso, porque não é meu. Mas é seu sim. Pode resmungar. Pode chorar. Pode tentar desanimar, mas você vai ter que carregar. Jesus carregou a minha cruz e a sua. E ele diz aí, ele não reclamou. Olha a coisa interessante. Na Bíblia não tem um apóstolo que andava com Jesus que carregou a cruz. A não ser um tar de Simão Cirineu. E a Bíblia não diz que ele carregou porque ele quis. A Bíblia diz que alguém pegou ele e falou, Vem aqui, negão. E põe a cruz nas suas costas e carrega. Talvez em 2018 Deus vai mostrar claramente. Vai jogar a gusparada no seu olho. Vai limpar duas vezes. E vai mostrar qual é a cruz que você tem que carregar. E não adianta fugir. Aceita. Aceita. A Bíblia diz que ele não teve usurpação. Ele era Deus. E não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas antes se aniquilou-se a si mesmo. E se fez em forma de homem. E carregou até a morte. A morte de cruz. A Bíblia diz que Jesus se fez maldição por mim e por você. Maldito. Aquele que é pendurado no madeiro. Vamos, meu irmão. Eu preciso e você. Precisamos entregar mais a Deus. Ele fez algo que ninguém fez para nós. Ele fez o impossível acontecer na sua vida. Você não tem ideia de quantos livramentos Deus tem dado na minha vida e na sua. E nós estamos em uma zona de conforto. Eu estava brincando com o pastor e eu ia pedir para você abrir a Bíblia lá em Atos capítulo 29. Que eu quero ler algo com você. Não abre não, irmã. Por favor. Não faça isso. Porque não tem esse livro na Bíblia, tá? Não tem. Quer dizer, não tem ainda. Não tem ainda. Mas se você quiser escrever lá, escreve o seu capítulo lá e comece a contar a sua história. Atos dos apóstolos. Ações. Nós estamos muito preocupados com coisas. Senhor, eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Mas Deus está falando comigo hoje aqui. Que nós precisamos nos preocupar hoje com as coisas de Deus. Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino. E a sua justiça e as demais coisas o será acrescentado. Talvez você passou um ano pedindo aqui e não recebeu ainda porque está faltando entregar. Está faltando negar a si mesmo. Negar as minhas vontades. Está faltando pegar a tua cruz. Não adianta fugir dela. Tem pessoas aqui que não estão conversando com família. Tem gente aqui que está com problema na família e não fala com o familiar. Tem gente aqui que está com problema na família e não fala com o familiar. Pega a cruz do perdão e leva ela até a casa do seu familiar e fala assim. Olha, eu não quero nem saber, mas me perdoa. Tem que se negar a si mesmo, irmão. Tem que ser humilde. E talvez a humildade é algo que a gente está querendo vender. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia está falando lá que em Gálatas que perdão é um fruto do Espírito que nasce dentro, não é? Mais ou menos isso, não é? É fruto do Espírito, não é? Então não é um negócio que dá para a gente ver naturalmente. Tem que ser espiritual. Jesus disse assim, olha. Tome a sua cruz. Não precisa responder, mas qual é a sua? Deus vai revelar no seu coração a tua cruz aqui essa noite. E talvez ela está mais fácil de você carregar do que Jesus carregou as nossas. Porque as nossas eram cheias de pecado, eram cheias de ódio. Nós não merecíamos, mas Jesus fez algo. Jesus negou-se a si mesmo como Deus. E fez algo para estar mais próximos de nós. Nós louvamos um cântico aqui agora pouco último. Sabe, eu quero me entregar totalmente ao Senhor. E eu tenho que saber que a minha cruz é minha. E eu não estou falando isso de bobeira aqui não. De groselha para você. Minha esposa está aqui. Nós temos a nossa cruz. E o peso dela é o que a Bíblia diz. Jesus falou assim, o meu fardo é leve. E o meu jugo é suave. Então, não fique preocupado. Você não vai se cansar não. E eu quero encerrar aqui. Se alguém quer vir após mim. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz. E siga-me. 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 É incontestável você seguir Jesus. Você quer vitória? Tem que seguir. Você quer ser bem sucedido? Tem que seguir. Você quer bênção na sua vida? Tem que seguir. Ei, meu mano, como assim seguir? Eu já estou na igreja. Ei, mas calma aí. É muito mais que isso. É muito mais que vir aqui. Eu ouvi um sermão. E ir embora para a tua casa. E na casa, aqui na igreja eu sou crente. Lá em casa eu sou outra coisa. Tem que ser muito maior que isso. 2018 tem grandes coisas para nós fazermos. Nós lemos aqui que Jesus diz assim. Olha, eu vou para o Pai. Mas o que eu fiz? Eu fiz obras grandes. Mas vocês foram maiores ainda. Sabe o que diz o último versículo de João? Diz assim que Jesus fez coisas tão grandes. E tantas coisas. Que se fosse escrito em livros. Faltaria lugar para pôr os livros. Nesse mundo. Então se Deus falou. Se o próprio Deus disse que eu faria coisas maiores do que eles. Então está faltando alguma coisa no nosso meio. Está faltando algo para mim. Está faltando algo para você. Está faltando uma entrega genuína, verdadeira, total. Está faltando aquele vizinho seu. Que você não fala com ele. Ele ouviu um louvor lá do teu lado cantado por você. Com essa voz ruim que você tem e que eu tenho. Mas não é a voz que importa. É o Espírito que está em você. É a unção. O poder de Deus que está na tua vida. E esse poder. A vez o vizinho está falando. Está louco. Mas a palavra de Deus para ele pode ser loucura. Mas para você é poder de Deus em manifestação. E quando sai dos seus lábios. Quando sai da tua boca. Quando sai do teu interior. É rio de água que produz vida. Rios de água viva. Eu queria que o ministério de louvor viesse. Vamos louvar esse cântico. Eu queria que o ministério de louvor viesse.